E quando rompe a estrela da alva, aguenta a chaleira, já quase no clare é o dia Meu pingo de arreio, ele chama a estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando em puleirada É preciso saber viver, é preciso saber viver E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Agora o que sustenta-me de pé, eu não vou, não vou perder E se você provou, ser fião de boiadeiro, os velhos que eu vou lhe dar O beijo é o que eu vou Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminho natural Sonhei, que as pessoas eram boas em um mundo de amor E a verdade que me leva a viver, você a espera na janela A ave que vem de longe, tão bela, a esperança que vem Agora os nossos padres, casando na igreja, não vai ser perdurado Só existem na minha Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou lagar a rede, quem mandou você parar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Diz aí Não sabe quem vai machucar, quem ama você quer viver Pra mim Pra mim